O Supremo Tribunal Federal julgou uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça. A história é a seguinte. Meu pai processou o jornal Diário de Pernambuco porque esse jornal publicou uma entrevista de um mentiroso caluniador que afirmou que o meu pai, Ricardo Zaratini, tinha colocado uma bomba no aeroporto de Guararapes em 1966. Isso ficou mais do que provado que meu pai nunca teve nada a ver com esse atentado. Ainda assim, o Diário de Pernambuco publicou essa entrevista e, evidentemente, deu a palavra a um caluniador. Meu pai não se conformou com isso, foi à justiça contra o Diário de Pernambuco, ganhou na primeira instância. Na segunda instância, o Diário de Pernambuco conseguiu rever a decisão da primeira. Meu pai recorreu ao STJ e, depois de muitos anos, o processo foi julgado, foi concluído. E exatamente quando ele já tinha vindo a falecer. Mesmo vitorioso no STJ, o Diário de Pernambuco contratou um ex-juiz do Supremo para defender a inconstitucionalidade da decisão, alegando que ele, como jornal, o Jornal Diário de Pernambuco, não tinha nenhuma responsabilidade sobre aquilo que o entrevistado dizia. O julgamento do STF foi exatamente isso. O ministro Marco Aurélio deu um voto, melhor dizendo, dando razão ao Diário de Pernambuco, mas foi derrotado. Foi derrotado, contou com apenas mais um voto da Rosa Weber. Todos os demais votos foram contrários à visão do relator, o ex-ministro Marco Aurélio. Essa vitória que nós tivemos lá no Supremo Tribunal Federal, ela é muito importante. Primeiro porque a mídia agora vai ter que ter mais cuidado sobre aquilo que publica. E, segundo lugar, é importantíssimo também que essa decisão resvala também na discussão sobre as fake news. Por que o que é o debate das fake news? É exatamente a responsabilização das plataformas sobre aquilo que é publicado de fake news, de calúnias e outras coisas. O que nós queremos aprovar aqui é uma nova lei de mídia exatamente para punir as plataformas se elas não retirarem conteúdos mentirosos e caluniosos. Então, essa decisão do Supremo, ela vai no mesmo sentido da proposta que nós temos defendido aqui de combate às fake news. Queremos que haja limpeza nesse processo, que acabe esse monte de mentira que prejudica o povo brasileiro. Esse processo que o meu pai iniciou lá na década de 90, finalmente foi concluído. E foi concluído com uma coisa muito clara. Qualquer órgão de imprensa tem que ter responsabilidade sobre aquilo que publica. O Diário de Pernambuco foi condenado.